Fala aí galera, aqui é o Alex, canil sem buquenio Galera, sábado Sol estalando Galera O bicho pegou aqui no canil galera Limpeza, passamos a máquina Aqui nossa roçadeira Nosso carrinho lá E foi dureza galera, pegamos aqui Fizemos a limpeza aqui no canil Na área do canil e na área do campo onde eles fazem a recriação Galera, mas antes de seguir esse vídeo Roda a vinheta Canil ACM A pegada é gringa, mas foi feita no Brasil Que é banho de qualidade Venha pro nosso canil, vocês nos conhecem bem Sabem quem nós somos ACM buquenio, realizando sonhos Então galera Tá aí A área do canil todo limpinho Passamos a máquina Olha o playboy O sol tá estalando Tá aí a mora É galera O sol aqui tá firme hoje Ternarobi Tequila Ariel tá aqui Alerquina Mané Malévola E vamos que vamos galera Toma aqui Né Será já acabamos Agora partimos pro campo lá E também já concluí Já passei a máquina Aqui ainda tem umas ferinhas aqui Esse trilha aqui do amigo Alexandre Essa lila que merda É lá do meu amigo Diego E essa pintura aqui ACM buquenio Realizando sonhos Qualidade Estrutura Vem pro ACM Galera E é isso aí galera Toma agora Uma nova cadela Aqui no canil Em parceria com o meu amigo Sérgio lá Que Botou ela aqui Pra cá né Pra gente poder tá cuidando dela Filho do Leo King Cachorra estruturada Amigo Uma blue Bem estruturada Galera E vamos que vamos Aí tá nossas Cadelinha aí ó Nossa chimicrinha aí Aqui tá com a nossa Triborg Vamos aqui com Togura Molecão desenvolvendo Pra caralho Filho do Nat Cachorra Cagrosso demais Né Essa aqui também é filha do Nat Essa trilha lá Essa trichouca Filha do Leo King Então galera Estrutura Bacana Aqui tá nosso moleque Aqui em breve Nosso padrinho Adrô aí Do canil Sem buquênio Brock Lezer Molecão Olha galera Molecão com sete meses Olha a grossura Isso Baixinho 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 E aqui tá Nossa Matoaca E é isso aí galera Toma aí Acabando aqui A limpeza do campo Aqui que a gente faz A recriação dos molecão Aí Vamos aqui com a nossa Equipe aqui de elite Pedrinho E aí Pedrinho Pedrinho tá cansado Tá fora do peso Né Pedrinho Então é Cansativo né Mas o que a galera Tem que tá fazendo aí Pra ajudar a gente Pedrinho Tem que deixar o like Se inscrever no canal Apertar o sininho Pra receber todas as notificações E seguir a gente lá no Instagram Isso aí Pedrinho fala pra galera aí É difícil cuidar de um canil Muito Mas por que é difícil Porque tem que cuidar Tem que cuidar dos filhotes Tem que lavar canil Que Que a galera acha Que tudo é fácil Mil maravilhas né Ah vou criar dog Vou ganhar dinheiro É tudo fácil Ficar rico Isso aí Mas qual é a realidade Realidade cara Tu gasta mais dinheiro Com os cachorros Do que tu ganha Ah isso aí Com a ração Tem que comprar negócio Pra limpar o canil Produto né De limpeza Suplemento né Suplemento pra dar Pra dar remédio pros cachorros Tá vendo né galera O Pedrinho tem 9 anos E ele Participa aqui do canil Sabe como que é o procedimento Sabe como a gente Cuida aqui do canil né Que é difícil né Muito E tá ali nosso Apresentador Que agora ele tá de férias né Quem tá de férias E aí meu camarada Que que tá achando aí Difícil né Galera Ele falou Quem quiser ajudar a gente Só a curtir Compartilhar o vídeo Eu discordo Que ajuda a gente Vem pra cá Ajudar a gente A cuidar do canil Mas brincadeiras à parte É isso mesmo As pessoas acham Que é fácil Cuidar de um canil E a gente tem que pensar Pelo lado do criador também né Porque Muitas das vezes Você Às vezes Cobrando valor mais baixo Dá pra sustentar o canil Dá pra manter o canil Pra comprar os remédios As rações Mas às vezes Você tem que pensar O quanto vale o seu trabalho Porque aqui não é só acordar Lavar o canil Botar comida E acabou Pô Os filhotes nascem A gente tem que passar a noite Sem dormir olhando o filhote Às vezes a mãe não quer limpar A gente tem que ir Nós mesmos lá limpar Dá uma mãe de filhote Filhote que tem dificuldade Às vezes A cadela não dá leite A gente tem que gastar dinheiro Com leite Que não é barato Pra fazer Pra de madrugada acordar E dar lá A incubadora Que é sempre bom Comprar também Também é um custo Então a gente tem que pensar Por esse lado também Galera Quanto vale a hora do seu trabalho Quantas horas a gente trabalha aqui Isso aqui Muitas vezes as pessoas pensam Que é só ganhar dinheiro Né É Que a gente tipo assim Ah vamos vender um cachorro Com valor x O cara tá caro Mas pô O trabalho que a gente tem Pra poder Né Tá chegando num ponto De entregar um filhote Saudável Né Tudo vacinado Tudo bonitinho Melhor possível Com peixe de grifo Tudo certinho Então galera Não é só simplesmente Lavar o canil de manhã Jogar a comida E ficar o dedo coçando o saco Não é isso É um trabalho do caramba Tem que levar cachorro Pra fazer citologia Antes de disseminar Inseminar Botar os cachorros Pra dar uma corrida Pra ele não ficar muito obeso Observar cada cachorro Ver qual cachorro Que tá acima do peso Pra fazer uma dieta Pra tentar diminuir O cachorro que tá Às vezes Tá ficando um pouco magro Pra aumentar a quantidade de ração Ou às vezes Botar uma batata doce Um frango a mais Pra aquele cachorro Pra ver se ele dá uma engordada É um muito trabalho As planilhas Pra ver certinho Qual o peso de cada cachorro Se tá dentro do peso Padrão do tamanho dele Então galera Não é simplesmente Acordá-la Jogar água no canil Jogar um sabão Jogar a comida e acabou O cachorro que se foda Não é assim A gente trabalha mesmo aqui É um trabalho sério Que a gente faz todo dia E é isso aí O que eu queria dizer Às vezes dá uma desabafada Aí pra caramba Mas é que muita gente acha Que é fácil Muita gente vem perguntar Por que ser tão caro Caro é um cachorro Que a gente vende barato Se eu vou botar na média Dos preços de outros canis Isso aí E a gente cobra o preço justo Bem diante ao nosso trabalho A gente não é rico Não fica rico vendendo cachorro O que dá pra tirar alguma coisa Quando a gente tira O Alex compra um hambúrguer pra gente Porque o resto vai tudo Pra obra do canil Então Cara Porque na realidade Se pague é isso A gente tá quase quatro anos Pro canil aí né Até agora A gente não paramos De investir no canil né Não paramos de investir no canil Porque se a gente pegar O dinheiro do cachorro E botar no nosso bolso Chorrascaria Casa de praia Galera Eu tenho casa de praia Vou falar pra você Tem dois anos Que eu não vou na minha casa de praia Sabe por que? Porque eu não deixo meu canil aqui Eu tenho tipo assim Cara Eu sou meio sistemático Eu não gosto de deixar Qualquer pessoa olhando Então eu fico Porra Preocupado Então a gente nem A gente nem viaja Porque pra gente ficar aqui Tomando com desfilhote Aí nem fica assim Porra Não cara Tu tem dinheiro Não é ter dinheiro galera É ter amor O dinheiro É a consequência Agora o amor É obrigação Se não tiver Não vinga Então não cria Se não tem amor O cachorro É só pensar em si mesmo Querer curtir Balada Gastar o dinheiro todo deles Eu não Todo o dinheiro que a gente Vende filhote O que a gente faz? Investe aqui no canil mesmo É isso aí galera Tá aí ó Claro que vai ter uma hora Que não vai ter mais onde investir Mas por enquanto Tem muito onde investir Tanto é que a gente tá fazendo O escritório ali Vai sair um vídeo só do escritório Quando ele estiver pronto Mas a gente tá nessa obra E galera A gente abre mão de muitas coisas Pra sempre estar investindo no canil Como por exemplo um funcionário A gente não tem funcionário nenhum Nossos funcionários São melhores Olha aqui Nosso funcionário aqui Olha aí Esse aqui é o Pedrinho O famoso É vulgo Vugo Engenheiro de obras prontas Só achei que aconteceu Isso acabou Esse aqui ó O apelo dele agora Tá sendo lasanha 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 Vugo lasanha É o lasanha Isso aqui meu irmão Fala pra tu hein Isso aqui come bem É não papai? Aham Ele ficou que tem que ir É difícil manter esse corpo insexo Tá vendo? Olha lá Fala aquela paradinha assim Rapidinho assim Pra galera ver que tu é pico também Olha aí galera Olha só É isso aí galera Esse é o Pedrinho Olha o Thay Olha o outro estilo Cantou também Ele tá malhando direto Assim o braço Pegar a colher Pra dentro Tá dando resultado bacana nele Então é isso Já o risco coitado Eu já não deixo ele comer muito Porque se ele comer muito Aí já quebra minhas pernas Tem que deixar ele magrinho Porque ele tem que dar o gás É aquele que me ajuda Em tudo aqui Eu sozinho Não sou nada Complicado Complicado Porque muitas pessoas falam Eu sou pico Não amigo Se não tiver a porra De um braço contigo do lado Tu é um merda Então olha só Tá aqui Meus braços aqui Tá aí galera É isso aí galera É uma das consequências É não ter funcionário Porque não tem como pagar funcionário Porque a gente sempre investindo No canil Procurando melhorar Isso aí Podem esperar Novidades nossas aí Em breve Buscando padrinhadores de fora Pra inseminar nossas cadelas Vindo novidade De cachorro Filhote pequeno Micro Agora a gente tá tentando Num projetinho de tentar Botar todos os cachorros micro aí Até o ano que vem Mais ou menos A gente quer deixar Todas as cadelas aqui Micro, padrão Tri A gente vai chegar lá Não vamos? Vamos com o nome de Jesus Ano que vem A gente vai tá lá Já tamo nesse projeto Em breve vai tá indo Algumas matrizes aí embora Vocês vão saber mais em breve É isso aí Em breve novidade Em breve filhotada É que eu falo galera O sol brilha Pra todos Mas e a sombra? A sombra é só pra quem merece E quem corre atrás né filho Então o que eu falo galera Se você não correr atrás Buscar todos os objetivos Você nunca vai conseguir chegar Porque a planta A plantação A semeadura É opcional Mas a colheita é obrigatória Isso aí moleque Tamo aí Tamo junto Então é isso aí galera Tamo aí ó Cumprimos lá de lá Tudo limpinho Tamo acabando aqui E galera Mais tarde Depois do almoço Mais ou menos que agora Deve ser umas 11h30 Medina Deve ser mais ou menos 11h30 agora O solzinho tá estalando Na carcaça Né Às vezes o cara vê assim O Richard morenão E galera Quem tiver aí ó Uma filha bonita aí Quiser arrumar um namorado Ó o Richard tá solteiro Olha que moleque bonito Tá na pista O moleque bonitão Deu solteiro Então galera É isso aí ó Acabamos aí Tamo só terminando aqui De fazer essa barreira Barrei aqui direitinho né E mais tarde Depois do almoço A gente vai tá fazendo Uns vídeos aí Sobre o filhote né As cadelas que Que tá no cio Que tá no cio Que foi disseminada As novidades aí Valeu galera E é isso aí galera Uma boa tarde Um bom dia Uma boa noite E vamos que vamos Né Pedrinha É Isso aí Tchau 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 Tchau